Pessoal, domingo tem pé na estrada na Band, é 10h30 e domingo vocês vão ver com a gente. Desafio do transporte, a mobilidade no grande centro, como levar o oxigênio da linha de produção até o hospital. É isso que a gente vai ver hoje. A tabela do piso mínimo de fretes já tem dado muito o que falar desde maio. Mas agora com a suspensão das punições pelo não cumprimento da tabela, aí o assunto esquentou. Isso e muito mais, portanto, 10h30 na Band, pé na estrada, vamos fazer astros juntos? Lá e no YouTube também, bora!